Filha! Tá na hora da aula online! Calma, mãe! Tô indo! Calma aí! Filha! Anda, menina! Tá na hora de estudar online! Já vou, mamãe! Já vou! Calma aí! Paciência! Anda logo, que eu não tenho todo o tempo do mundo, não! Não! Cheguei, mamãe! Cheguei! Ai! Ai! Mamãe, confesso pra você, não tô aguentando mais essa aula online! A professora ensina de um jeito, os pais ensinam de outro jeito! Então, eu não tô aguentando mais esse negócio de aula online! Sinceramente, tá difícil pra mim isso! Minha filha, primeiramente, tem que ter calma! Eu não estudei o suficiente pra mim tá te ensinando tudo que as professoras de hoje em dia ensinam pros alunos, não! Eu não estudei nem pra mim como é que eu vou ter a sabedoria pra te ensinar tanta coisa diferente que tem nesses TV de hoje em dia! Essa aula online só tá me estressando! Já que você sabe tanta coisa! Deixa eu te fazer mentir uma dúvida aqui! O que quer dizer palavras no plural? Palavras! Não, você não entendeu minha pergunta direito! Eu quero saber o que é palavras no plural! Palavras, mamãe! Ué! Se é palavras no plural tá aí, então pra quê? Pra que que a pessoa fala palavras no plural tá aí pra quê, então? É isso que eu não entendo! Tá vendo, mamãe? Tá vendo como isso estressa? Porque se você não entende nada do vocabulário atual, como você pode me ajudar, mamãe? Não tem condições! Então explica direito! Tá vendo? Como é que quer que a gente ensine os deveres? Tá ensinando os filhos? Tá fazendo as coisas? Ensinando o filho a fazer o dever? Se nem a gente sabe tanta coisa! Isso tá estressando! Tanto o aluno quanto as filhas! Os filhos é difícil! Eu tenho que ficar porque não tem o tempo todo! Toda sozinha! Pra tá ali ensinando! Tem serviço de casa! Tem que lavar roupa, passar, lavar! E cuidar de marido, de tudo! E agora também tem que ser professor! Então tá complicado! No nosso caso aqui tá complicado, minha filha! Por quê? Por isso que eu falei! Porque eu não estudei o suficiente! Pra te ensinar esse tipo de coisa! Que temos dever hoje em dia! Por hoje é só! Não vou me estressar mais com nada de estudo! Mas eu não estudei o tempo suficiente! Tá bom? Tá bem! Fui! Fui, fui, mamãe! Minha filha, vamos fazer o seguinte! Vamos pedir que isso tudo passe rápido, o mais rápido possível! Que vocês passam a ter aula nas escolas! E ocupa menos a gente! Porque agora... Já pensou eu ter que ser professora sem ter estudado pra ser professora? Sem ter formação de professora e agora eu tô tendo que virar professora? Pra mim fica complicado! Meus amor! Nesse vídeo de hoje... Então nesse vídeo de hoje a gente veio mostrar como que tá sendo difícil, né? Os deveres das crianças, a luta que as crianças estão tendo e os pais também estão tendo uma luta muito grande, estão tendo que se desdobrar, né? Por conta disso tudo que tá acontecendo aí, os pais estão se desdobrando pra mostrar um pouquinho do sacrifício que os pais estão fazendo nessa época aí, dessa pandemia aí, que eles estão tendo que ensinar os filhos, estão tendo que triplicar, se dividir no horário deles que já são corridos durante o dia, pra rotina da casa, pra cuidar de roupa de marido, de roupa de almoço, de tudo cuidar da casa, e tá ali ainda separando um tempo extra pra ensinar os filhos. Já tá um bom tempo assim, né? E eu tô vendo muitas mães aí, muitas mães aí atarefadas, superbada, com tanto compromisso na parte da educação dos filhos, né? Que é um tempo a mais que ela teve que retirar aí, é mais pra parabenizar as mães, né? Esse teatrinho foi mais pra parabenizar as mães. E também, pra deixar claro, quantas mães que não têm condições de tá aí ajudando os filhos nas tarefas do dever da escola, porque não entendem as coisas. E eu tô tirando por mim, eu quando minha filha estudava, eu não tinha, eu não sabia acompanhar elas na escola, né? Foram boas alunas, porque se dedicaram ali mesmo nos estudos dela. Mas se dependesse de mim, de tá ali ajudando, era muito complicado. E assim como eu passei isso nessa época, muitas mães estão passando hoje a dificuldade pra acompanhar os filhos ali, pra estar ajudando os filhos com os deveres de casa, que eles estão dividindo essa tarefa com o professor. Então, eu conversei com algumas mães que estão fazendo, inclusive, né? Minhas filhas que estão ali acompanhando os filhos em casa com os deveres. E vendo assim, qual a vontade, qual a desvantagem que tem. Então, eu escutei muito, tipo assim, que às vezes causa estresse no aluno, causa estresse nos pais, porque é online. Às vezes a internet do professor cai, e aí um desgaste, já gasta um tempão até esperar a internet voltar pra começar a aula de novo. Então, que esse transtorno, gente, porque não deixa de ser um transtorno? Porque o lugar da criança estudar é na escola, né, meus amor? A mãe até ajuda num dever de casa, numa tarefa de casa, mas o dia a dia dos estudos mesmo é na escola. E como tem sido uma boa parte em casa, tem trazido um pouco de estresse, tanto pra criança quanto pros pais. Então, esse mini teatrinho aí, eu fiz pra homenagear os pais, que tão aí junto com os professores, dando uma mão aí. E mesmo com tempo curto, eles arrumam o tempo pra ajudar os filhos ali a estudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e com muito carinho pra os pais que têm se dedicado ali mais um pouco de tempo, né? O pouco de tempo que ele tem, ele ainda conseguiu tirar mais um pouco pros filhos, pra tá ali ajudando os filhos e ajudando os professores, né? Porque não tem como tá dando aula presencial, então é preciso que os pais estejam ali ajudando as crianças. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu na minha cabeça tive vontade de fazer esse vídeo, porque eu pensei assim, gente, tudo bem. Os pais tão ajudando os filhos em casa com os deveres. E os pais que não teve estudo, não teve nada? E aí? E aí? E aí? Obrigado.